Música A partir de agora você acompanha o Boletim da Saúde. Aqui você fica sabendo o que acontece no Ministério da Saúde e ainda aproveita dicas para manter os hábitos saudáveis em dia. A assistência em saúde bucal vai ser ampliada para 350 mil brasileiros. Isso porque 117 mil unidades odontológicas móveis já começaram a ser distribuídas por todo o Brasil. Essas unidades têm a mesma estrutura de um consultório padrão e vão beneficiar populações de rua, indígenas e rurais. O Brasil vai ganhar um reforço importante para a saúde bucal. Ao todo, 117 novos veículos como estes já estão sendo encaminhados para 107 municípios de 20 estados e 5 distritos indígenas. A expectativa do Ministério da Saúde é que mais de 350 mil pessoas sejam beneficiadas. No último dia 23, o Ministro da Saúde, Marcelo Castro, entregou ao Piauí nove veículos adaptados e equipados com todos os instrumentos necessários para os tratamentos bucais. Outras quatro unidades móveis de odontologia serão entregues até novembro. O pessoal carente no interior precisa realmente de atendimento odontológico. Isso vai acrescentar para os municípios. Eu acho que é fundamental quanto mais ações forem feitas em relação a isso, para que as populações que estão mais distantes dos grandes centros possam ter esse atendimento melhor, com certeza. Essas unidades móveis têm a mesma capacidade de atendimento de um consultório normal. Elas darão assistência odontológica às populações que moram em áreas rurais, quilombolas e assentamentos do interior do Piauí. A medida faz parte do programa Brasil Sorridente do Governo Federal, que desenvolve ações gratuitas de prevenção e recuperação da saúde bucal. Com a entrega desses novos veículos, o Brasil passa a contar com 302 unidades móveis. O programa conta ainda com mais de mil centros de especialidades odontológicas em todos os estados do país. Desde o canal, a ortodontia, a implante de dentes, tudo isso é feito gratuitamente através desses céus, desses centros especializados. Ainda durante a passagem por Teresina, o ministro Marcelo Castro assinou um convênio entre a FUNASA e o governo do Piauí para criar projetos de saneamento básico em 100 municípios piauienses. Serão investidos 16 milhões de reais para obras de abastecimento e esgoto no Estado. Nós sabemos que cada real aplicado em saneamento, você evita de aplicar posteriormente 5 reais em tratamento. Então, é uma prioridade muito grande do ministério, essa parte do saneamento, essa atenção de prevenção para evitar que as pessoas venham a adoecer no futuro. O sol forte desta época do ano é um convite para usar óculos escuros. Mas quem acha que o modelo mais bonito é a escolha ideal, pode estar correndo risco de prejudicar a visão. A primavera brasileira este ano chegou com cara de verão. É sol forte praticamente nos quatro cantos do país. Por isso, a procura por óculos escuros aumenta. Eu comprei mais para o estilo, no caso. Aí o gordo, como andar no estilo, na verdade, eu comprei e achei estiloso. Estou usando ele no dia a dia. Tem momentos que você exclui um pouquinho no dia a dia, quando tem sol mais quente, na verdade. Mas o Douglas e muitas pessoas precisam ter mais atenção na hora de proteger os olhos. Na verdade, para escolher o par de óculos ideal, a beleza do objeto não é o critério mais importante. A proteção ultravioleta é o que é mais importante no óculos escuro. O óculos escuro tem que ter 100% de proteção ultravioleta para evitar algumas doenças oftalmológicas, como, por exemplo, o pterígio, a catarata. Então, muitas vezes, o paciente vai sair nesse sol forte que a gente tem aqui achando que ele está, na verdade, com uma proteção quando os olhos dele vão estar expostos como se fosse uma lente comum. O Arisson sabe bem disso. Eu não tenho essa de ver um óculos bonitinho ali na rua e comprar, não. Eu prefiro um óculos que vai me fazer bem, que também vai fazer bem a minha visão também. De ter uma lente polarizada, uma lente mais trabalhada, que protege também a tua visão. Para ter certeza que a escolha pelos óculos escuros foi correta, é importante verificar se as lentes, a etiqueta ou a embalagem têm o selo de proteção UVA e UVB do fabricante. Caso não tenha, é possível utilizar o lenzômetro, um aparelho que é disponibilizado nas óticas para medir o índice de proteção UV. O boletim da saúde fica por aqui, mas você pode continuar acompanhando as notícias do Ministério da Saúde pelo portal saúde.gov.br, pelas redes sociais facebook.com.br Muito obrigada pela companhia e até a próxima.